Música Tudo pode ser, se quiser será Sonhos sempre vêm pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, sei Música Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de brilhar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de brilhar Lua de cristal, nova de paixão Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de brilhar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de brilhar Lua de cristal, nova de paixão Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de brilhar